Na mesma tela Baby, clique na esfera e vamos navegar Por aí Felicidade, baby Toque o meu escolho, o sonho em escapar Por aí Com os olhos na vitrinha navegar Sono lento, fico a pensar Valorada, sem destino, sem parar Sono lento para então ficar Na mesma tela, baby Um clique na esfera e vamos navegar Por aí Felicidade, baby Toque o meu escolho, o sonho em escapar Por aí Com os olhos na vitrinha navegar Sonho lento, fico a pensar Valorada, sem destino, sem parar Sonho lento para então ficar Arrata, sem destino, sem destino, sem destino Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.